Vamos agirar gente! Não vou parar, mas é pra agirar Eu quero ouvir todo mundo cantando o refrão Tá certo? Todo mundo conhece essa música, certo? E muita gente aqui curte se chovesse realmente, né? Mas tá difícil aqui hoje, né? Eu dei uma olhadinha, né? Complicado Mas vamos lá, preparados, eu quero libertar o meu pulo e gritar o refrão, beleza? Vamos lá, chacoalha, chacoalha Vamos lá Vamos lá Olha lá, e agora, hein? Aê, tem que ser mais forte, vamos lá Tá certo Beleza, vamos lá de novo Vai chegar, vai chegar o aleluia então Vem todos, gente, aleluia Vamos lá Isso foi Aleluia Ai, que chique Que lindo, vamos lá Chacoalha, chacoalha Muito bom Uma palma Aê, mais uma vez, vamos lá, vamos lá Uma palma Muito bom Muito bom DJ, obrigado O terceiro E assim a gente toma conta, né? Vamos lá E foi um evento tão bacana, eu não pude prestigiar os outros dias Porque eu tava trabalhando Porque o aluguel não para de chegar, né gente? Tem que trabalhar Mas assim, eu soube que foi um sucesso Nós tampamos a boca de muita gente Tá? Porque o evento aconteceu E foi tudo muito bom Vocês, nós estamos de parabéns Muito bom Depois do primeiro, segundo, então vai bombar Vai sair gente pelo cantinho Mas tem gente na pista Não vale fazer ponto, viu? É Eu queria saber, tem gente de longe aqui Que não é daqui de Arthur? Da onde? Ai, Cosmópolis Ai, Campinas é a cidade das bichas, né gente? Campinas já nasce tossindo glitter É assim, normal, né? Não tem como Campinas, Campinas Campinas, sim, Campinas São Paulo, olha minhas conterrâneas Chique Adoro Da onde? Cuidado que eu vou filmar, gente Ai Eu ia botar sensei na vaca Ai, gente Parque Osiel, gente Corre, é assalto Ai, que medo Corre Deve ser arrastão Olha, tá ali mesmo Tô com um pouco de medo Mentira Eu queria até agradecer As Paquitas que estavam aqui dançando, gente Ai, que lindo, né? Aqui aquele... Tá agitando todo mundo Meio tímido no começo E as Paquitas lá arrasando, né? Aliás, gente Eu vi hoje aqui Eu já vi gente que morreu Que tava aqui Tá? Amy Winehouse tava aí Eu vi Tá? E eu não tô louca não, bebê Ainda Tá? Eu também vi Lady Gaga Vê essa menina Ó Gente, Beyoncé então Tava aí rebolando loucamente Teve até quem dançou com cachorro Ah, isso é lindo, né, gente? Quem disse que não tem cachorro gay? Tinha um monte aqui Né? Ai, como? Ah, barrigoncê, gente Linda ela Ai, eu nem sabia Desavisada, né, gente? Acontece Né? As pessoas têm dificuldade, né, gente Alguma pessoa assim Né? Como eu E como muitas As pessoas têm dificuldade De anunciar, né? Não sabe se usa o Se usa a Gente, usa ela Já é alguma coisa Tá? O importante é o respeito Tá? A gente fica assim Eu, por exemplo Hoje não me produzi muito Mas tudo na vida, né? É produção Um toco bem vestido É sempre bem visto, né, gente? Né? E as pessoas gastam tempos Horas e horas Mas ao contrário de mim Foi só um gloss e um rímel hoje Viu? Não deu tempo De dia de feira Aqui na cidade Pra quem não sabe E eu tive que ir lá Comprar um chuchu Uma cenoura Que o negócio tá difícil É, hoje quem sabe Porque assim Olha, se tiver algum... Gente Eu vou fazer uma pergunta Eu quero que grite só Os homens Olha, não disse? Tá um pouco difícil Então vamos lá Os ativos Menino Tem ativo aqui Os passivos Menina Isso aqui é a festa da Barbie A festa da Barbie, gente Olha lá A Barbie louca gritando Gente, tudo faz parte A Barbie voodoo tá aqui hoje Com a gente A Barbie voodoo Quem quiser fazer um trabalhinho É só chegar e espetar um afinitinho E ó, dá certo, viu? É bem bacana Mas assim Eu realmente Não deu tempo de produzir Mas eu sei que tem meninas aí Que prepararam shows Isso aí que tá todo mundo querendo ver Né? Quem quer ver, grita! Ai, tá fraco Acho que ninguém quer ver De novo Quem quer ver, grita! Ai, melhorou Vamos começar então, gente Vamos ver uma atração Vamos descontrair Vamos...